Quando as luzes do Titanic se apagaram, o Titanic tinha eletricidade gerada por quatro motores e estavam localizados na popa do navio. Alguns minutos após o Titanic colidir com o iceberg, a água logo chegou ao teto dos porões de carga, consequentemente no sistema elétrico do navio. Nesse momento, as luzes dos convéses mais inferiores começaram a piscar e a oscilar. A cada novo deck inundado, mais partes elétricas do navio eram comprometidas lentamente. Toda vez que as luzes oscilavam, elas ficavam cada vez mais fracas. Às duas horas da madrugada, a força elétrica do Titanic diminuiu tanto que seu telégrafo perdeu contato com vários navios ao redor, inclusive seu irmão gêmeo, o Olympique. Alguns minutos depois, a água varre o convés dos botes, as chaminés caem, a popa se levanta lentamente no ar e o navio faz barulhos assustadores. Mesmo assim, alguns eletricistas permaneceram na sala do gerador para manter as luzes acesas até o final. Finalmente, o Titanic se parte ao meio, rompendo cabos importantes do navio e danificando as salas do gerador e da turbina. As luzes se apagam, acendem por um instante e se apagam para sempre. O que poucos sabem é que o Titanic tinha luzes de emergência a bordo e a popa, mesmo separada da proa, acende novamente, mas com uma luz muito fraca. Porém, essa luz não durou muito, pois o navio logo afundou e finalmente suas luzes se apagaram para sempre. Todas essas informações foram baseadas em relatos reais de sobreviventes do Titanic e podem ser encontradas em www.titanicincre.com Nos siga para mais curiosidades!